Música Show de volta com o Premier aqui na solenidade de confraternização da Fê Comércio, a CIM e Entidades Afins com o Nilson Brasil, que é o presidente da CIM. Nilson, perguntei no bloco anterior para Marcelo como tinha sido 2013, né, do ponto de vista da Fê Comércio. A CIM está ligada aqui a Mossoró, como é que foi 2013 para o setor comercial em Mossoró? Sem dúvida alguma, houveram algumas dificuldades que foram superadas e nós acreditamos que o ano como um todo foi satisfatório, tendo em vista que houve um aumento considerável nos postos de trabalho e, consequentemente, só isso já justificaria uma melhoria significativa para o município. Nilson, a Fê Comércio tem a sua comenda para os homenageados da Fê Comércio, mas a CIM também homenageou uma série de comerciantes e prestadores de serviços aqui em Mossoró também, né. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre justamente a comenda da CIM, quem são esses homenageados e qual o critério de escolha deles, já que temos tantos empresários. A comenda da CIM é uma comenda que já se realiza há 26 anos, ela foi criada com o objetivo de valorizar esses investidores e empresários de Mossoró. A comenda de Nefe Rosado, que é o patrono da medalha do mérito industrial, e a comenda Gabriel Negreiro, que homenageia o empresário do comércio. Então, essa medalha, ela é escolhida através de um colegiado, né, criado pela CIM desde sua fundação, para justamente valorizar o trabalho desse empreendedor que acredita que aposta na cidade. Somente duas pessoas durante o ano recebem essa homenagem. Homenagem de Nefe Rosado, que foi um empresário vitorioso aqui na cidade, e Gabriel Negreiro, do mesmo modo, representando os comerciantes. No caso, são pessoas, obviamente, que conseguiram driblar as adversidades de 2013, já que não foi um ano tão fácil assim. Isso mesmo, isso mesmo. Esses empresários deram a demonstração, considerando que os seus negócios aumentaram, né, e por essa razão eles foram reconhecidos por esse colegiado para receber essa homenagem, vencendo, como você disse, todos esses obstáculos que alguns não puderam vencer. Portanto, a Associação Comercial de Mossoró se sente muito honrada em reconhecer na pessoa de Jorge Luiz, da CLC, como a Graciado do Ano com a Acomenda de Nefe Rosado, e também a Dona Zilene, né, uma empresária vitoriosa no segmento tão difícil que é o serviço de comunicação. Ok, Luiz, muito obrigado e que 2014 seja realmente melhor. Obrigado a você também com o seu programa, que é o sucesso, líder de audiência. Para nós é uma honra muito grande poder estar presente no seu programa. Muito obrigado. It's all so quiet It's all so still You're all alone And so peaceful Until You fall in love Eu estou aqui na solenidade da CINF e comércio com Jorge Luiz, presidente da CLC, mas também já foi prefeito de Upanema. Mas o reconhecimento hoje é pelo trabalho como empresário. É verdade. Graças a Deus nós temos trabalhado muito com Mossoró, pelo Rio Grande do Norte. Temos prestado serviço de infraestrutura em toda a região do Nordeste e desde 1995 nós estamos trabalhando com essa atividade de construção civil, trabalhando também com a parte da indústria. E graças a Deus hoje nós fomos homenageados, eu acho que só não eu como diretor da empresa, mas sim toda a empresa está sendo homenageada nesse momento. Porque essa homenagem eu quero dedicar a todos os funcionários, todos os colaboradores, que afinal de contas foram eles que trabalharam para que esse momento acontecesse. Para que eu, em nome da empresa, estivesse sendo homenageado nesse momento. Então eu quero aproveitar e agradecer a todos os colaboradores, agradecer a CINF também por essa homenagem, agradecer a Fé Comércio. E parabenizar a todos também os outros homenageados nesse momento e dizer a todos que para a gente é uma satisfação muito grande. É um prazer enorme a gente estar aqui nesta noite recebendo essa homenagem e dizer a satisfação que nós estamos sentindo de estar sendo homenageado pelo serviço que nós estamos prestando ao Rio Grande do Norte, à nossa querida cidade de Mossoró. Então a gente fica muito feliz, estamos muito felizes com essa homenagem. Muito obrigado, parabéns e que realmente 2014 seja bem mais positivo. Eu que agradeço e um abraço a todos. Eu estou aqui com Josué Balbino, conhecidíssimo pelo Josué Bifê, mas Josué você hoje foi homenageada aqui pela Fé Comércio, não exatamente pelo buffet, pelo serviço prestado no ramo do turismo, quer dizer que o seu trabalho no buffet tem essa ligação com o turismo, no caso com as universidades. Isso, exatamente. A gente foi homenageada, eu quero agradecer toda a cozinha de varejo, o comércio que nos deu essa oportunidade de ser homenageado hoje. E para mim eu fico muito satisfeito e alegre pela confiança da clientela que tem dado essa confiança para que nós possamos chegar a essa homenagem honrada. O pessoal do turismo tem aprendido a cozinhar e a atender, a recepcionar lá no buffet. Para a turma de turismo, para estagiários da UEM, da UFRN, do pessoal que faz turismo, e hortelaria em geral que temos atendido as pessoas que tem nos procurado. Josué, 2013 foi um ano bom? Muito bom, de expectativas boas, de sucesso para nosso empreendimento, foi muito bom, sucesso total. Então que 2014 seja melhor, claro. Com certeza, estamos aguardando que 2014 seja bem melhor, esse ano foi sucesso total. E 2014, com certeza também será muito bom. Maravilha, obrigado e parabéns, não só pelo trabalho, mas pela gentileza que você costuma ser. Quero agradecer ao pessoal do TCM e a toda a equipe pelo empenho, pelo apoio que tem nos dado a gente. Quero nos agradecer de coração. E até a próxima. E agora que só a gente... Starts another big riot You blow a fuse Sing on, the devil can't lose Sing on, so what's the use? I'm falling in love Sing on, so what's the use? Sing on, so what's the use of our work? Todos os momentos estamos atentos ao que está acontecendo na cidade, aos eventos, às notícias, às informações. E é o dia a dia, o dia a dia que leva ao assinante e ao telespectador uma forma de se relacionar e conhecer mais sua cidade. Isso é o que nos gratifica e certamente através desse trabalho, associação comercial, reconhecer essa atitude e nos dar essa premiação. Dona Slene, tem um assunto comum que todos os empresários falam hoje aqui, que 2013 não foi um ano tão simples, tão fácil para o mercado, seja qual for o setor. E assim escolheu justamente quem, diante das adversidades, conseguiu se destacar. Então, se a senhora foi uma das homenageadas, consequentemente conseguiu, não sei até que ponto, superar as dificuldades do mercado. Ainda mais no ramo da comunicação, que não é um ramo barato. E a TCM, por exemplo, por questão de equipamento, trabalha muito com moeda estrangeira. Então, sei que não foi um ano fácil. Então, eu lhe pergunto qual o segredo para justamente conseguir superar o que não foi bacana no mercado em 2013. É, são os desafios. Nós devemos estar sempre preparados porque o progresso, ele chega depois que o trabalho rende capital. E esse capital, ele realmente sofre oscilações. Todo empresário reconhece isso, de que na sua trajetória, na sua luta de querer vencer e superar os obstáculos, ele encontra muitos desafios. No nosso caso, não foi realmente um ano fácil. Está terminando, estamos conseguindo. Podemos agradecer pelo nosso trabalho, a competência dos nossos colaboradores, haver uma estabilidade na empresa, isso é verdade, mas não quer dizer que estamos, assim, nos melhores dos momentos. Há umas oscilações de mês a mês. A própria cidade também tem sofrido, tem passado por uns desafios, não só na esfera de mercado comercial, mas também na esfera produtiva, da cadeia produtiva, como também na composição política, na composição administrativa do município, do estado. E isso termina afetando as empresas de um modo em geral. Mas é o que eu lhe falo, consciente, além dessa consciência, planejamento, junto ao planejamento, vem as decisões acertadas, saber o que é prioridade, o que é necessidade maior, e, enfim, conjugar esforços para que haja realmente vitórias. Isso quer dizer que 2014 existe uma perspectiva mais aliviante nesse sentido. Promete-se um ano melhor, pelo menos é o que eu conversei com todo mundo aqui. A expectativa é que 2014 deve ser um ano mais leve, do ponto de vista do mercado. É o que se almeja. E o bom do ser humano é isso, é estar sempre com a esperança, com a fé de que as coisas irão, as atos, as atitudes, os movimentos. É uma evolução. E isso faz com que, chegando no véspera de 2014, todos nós tenhamos esse sentimento de que vai ser um ano mais alviçareiro, vai ser um ano de bom rendimento, de prosperidade. E isso, se a comunidade toda conseguir, é um ganho que traz muitos benefícios à sociedade. Maravilha. Então, parabéns. E que em novembro de 2014, que é quando a TCM chega aos 12 anos, a gente possa estar celebrando mais um ano positivo. Se Deus quiser, vamos chegar a 2014 celebrando um bom ano. e, ao mesmo tempo, já nos preparando, que é sempre assim, para o ano seguinte, que vai ser 2015. E assim vai a sequência da vida. O bom é viver e saber que temos cada dia um novo amanhecer para progredir mais, para projetar mais e servir mais. Até a próxima. Até a próxima. E para você que está assistindo ao Premiere, hoje eu trouxe uma dica de presente para eles aqui na loja Ficiab. Uma ótima opção para o seu namorado, para o seu grande amigo ou até mesmo para o seu irmão, o seu pai mais estiloso. Um abato que é ótimo para o fim de ano, para estar passando o Réveillon, então você já pode estar presenteando no Natal. E os tênis, seja ele estiloso, de uma cor mais forte ou até mesmo esses mais neutros, com certeza você vai acertar na escolha. Então, passe aqui no Oficiale e você vai encontrar o seu presente de fim de ano.